O que é isso? Que só eu sei. Lembra de quando fomos para a Alemanha? Você comprou um filme no Pay Per View. Na conta do hotel não aparecia o título, mas pelo preço dava pra ver que era um filme adulto. E você não sabia como eu descobri. Tá bom, chega, tá bom, é você. Pode parar. Você... Eu tô bom te ver. Peter, me explica o que tá acontecendo. Fica quieto. Por lado. Ai, doeu. Você não tinha super força? Dói mesmo assim. Happy, que para com isso. Calma, relaxa. Falta só mais um pouquinho. Ai, caramba, Happy. Relaxa. Não me manda relaxar, Happy. Como eu vou relaxar depois de vacilar desse jeito? Eu confiei no Black. Entendeu? Eu pensei que ele fosse meu amigo. Eu dei pra ele a única coisa que o senhor Stark deixou pra mim na vida. E agora ele vai matar os meus amigos em metade da Europa. Então, por favor, não me manda relaxar. Desculpa, Happy. Desculpa, eu não vou descontar em você. Eu sinto falta dele. É, eu também sinto. Em todo lugar que eu vou, eu vejo ele. Ele... O mundo todo está se perguntando quem vai ser o próximo Homem de Ferro. Eu não sei se é pra mim, Happy. Eu não sou Homem de Ferro. Você não é Homem de Ferro. Você nunca vai ser Homem de Ferro. Ninguém se compara ao Tony. Nem o Tony. O Tony era meu melhor amigo. E era perturbado. Ele duvidava de tudo o que ele fazia. Era um caso perdido. A única coisa que ele fez, sem duvidar, foi escolher você. Eu acho que o Tony não teria feito o que ele fez se não soubesse que você ia estar aqui depois dele partir. Seus amigos estão em perigo. Você está sozinho. Sem equipamento. O que você vai fazer? Eu vou acabar com ele. Tá, mas estou falando agora. O que a gente vai fazer agora, porque estamos em cima de um campo de tulipas há uns 15 minutos. Tá. É... Não dá pra ligar pros meus amigos porque ele rastreia os celulares. É... Me empresta o seu. Quero o meu celular? Isso. Tá bom. Toma. Qual é a sua senha? Senha. Não, qual é a sua senha? Senha. A palavra mesmo. Escreve senha. Você é chefe de segurança e a sua senha é senha? É, e eu também não gosto dela. Olá, cavalheiros. Uma xícara de chá. Eu estou aqui em Londres. Estou em Londres. Londres? Vamos nessa. Eu estou sem uniforme. Uniforme? Uma xícara de chá.